Tipo assim, mano, eu sou gordo, tá ligado? Aí, eu dou nido pras meninas Aí eu peço plaquinha, porque nada vem de graça E se ela não mandar, eu falo que eu peguei de qualquer jeito Nossa, que isso? Meu nome é Kawan, FGF com a Yasmin Depois que ligo a Khan, ela quer sentar pra mim Se eu vou quitar, ela falar, vou me matar Não tenta me explanar, o seu cartão eu vou roubar Sou gordinho, fez plaquinho, donitrim Yeah, dormiu comigo, donitrim Yeah, yeah, cola no mine, mei, mano, vou esperar Juro que eu vou chitar, não quero saber